Esperar uma cabeça aqui né que vai passar um maluco Certamente que sim Você errou Pirata de drone Puta que pariu, vai tomar no cu Olá Marilene Toma também seu arrombado, traíra safado E morreu A 12 bateu em você meu querido E essa cara pra trás aí Essa merda desse jogo Agora pronto, agora o cara pega o refém e vai embora Vai pra dentro misera Tá dentro o refém Aê caralho Eu vou desled de 12 maluco, só vou com a ganga da 12 agora Sou eu, tô gravando É nóis, seu buceta Mano a salva, assiste todos os seus vídeos, você é foda Salva aí frost Ai frost, é tipo ai food É nóis Vamos fazer um teste pra ver se ele assiste todos os vídeos Quero só ver Uma hora depois Fui lá no canal conferir que ia passar o que Com certeza foi isso, esse safado foi fazer Ah bosta, eu caí Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar Eu acho que eu peguei Peguei caralho Ixi, eu matei um amigo também Que merda hein Mano, foi mal Era pra matar só o cara lá O cara achou ruim Falou boa Quando o cara fala boa, mano É que o cara achou ruim É sim Ele vai me matar essa porra Tô esperando o TK Só isso Que que é isso meu irmão? Maconha Você vai morrer cedo ainda A maconha Vai socorro Pula, 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 pula Sai, 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 sai Meu Deus do céu, mano, vocês não entram, caralho Caralho, eu já mutei, só reclamo, tá maluco O cara só reclama, mano Ah, não morre não pra tu ver, sua filha da puta Vem, 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 cabecinha, vem, cabecinha Morri Eu tomei a cabecinha Sou é bomba, fudeu de ver Que ódio, véi Toma essa varada aí, cusão, da onde? Vai, Blitz, vai, Blitz, vai, Blitz Boa, Blitz, caralho, deixa eu sair Ai, meu Deus, socorro Meu Deus, tira a cabeça da minha frente, você vai morrer, misera Toma Otário Tá lá atrás, tá lá atrás, só vai Vai plantar, Blitz, planta atrás de tu aí, meu querido Ele vai vir no corredor, fica tranquilo, vai lá Ali atrás dá pra tu plantar lá, mano Tudo burrice Uh Morreu Obrigado, Eko, muito obrigado, seu idiota Ai Tá, porra Sai da frente, satanã Ai, que ordem desse jogo, véi Eu tô brabo Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, passa correndo aqui Que engraçado, véi Olha, que com medo, véi Que ridículo, véi Cabe, hein Vai dar merda, vai dar merda Bora, caralho, cê cabeça, porra, véi Bora, cumpara Ajuda o maluco, tá doente Vem, é menor, maluco Ok Oxi Ok Olá Ah, Marilene Ok Toma Vai espotar sua mãe, seu filho da puta Tô surdo não, tá, meu filho? Tá bom Uh Segura o 3K, querido Jogando Toma Volta Sai, sai, sai Sai Morreu What the fuck Que loucura Vem cá, ela Vou te pegar, sua cachorra Falei que eu ia te pegar Ainda é marreta Ah Foda-se, então Oxi Fazendo o que aqui, meu querido? Um cara deitado debaixo da mesa aqui, mano Que coisa absurda É marreta E o que eu ia te pegar, meu querido? E o que eu ia te pegar?